Programa Lelinha Gentil no ar agora pra você e nós começamos o nosso programa no nosso primeiro bloco saúde com o nosso dermatologista doutor João Simão que trará aqui muitas respostas para tantas dúvidas o nosso assunto de hoje é a vitamina D nós vimos e ouvimos muito a se falar sobre a vitamina D e o Covid-19 Doutor João Simão, qual é a relação entre o Covid-19 e a vitamina D? É isso mesmo Lelinha, saiu muito na mídia a respeito da vitamina D e nós ficamos sabendo aqui pela Itália que alguns estudiosos da Itália, professores da Universidade de Turim perceberam que os pacientes mais graves acometidos pela Covid-19 eles tinham índices mais baixos de vitamina D no sangue e aí eles reuniram outros estudos que mostravam que os pacientes com vitamina D mais baixa no sangue tinham mais infecções respiratórias então eles fizeram uma hipótese e aí eles divulgaram para o mundo científico essa hipótese deles que quando você tem um índice mais baixo de vitamina D no sangue você teria mais possibilidade de ter Covid e também de ter uma infecção mais grave pelo Covid Doutor João, então como é que a gente faz para adquirir a vitamina D? Bom, a vitamina D você pode adquiri-la, né? ingerindo, então alguns alimentos tem vitamina D como salmão, atum, peixes de águas profundas, né? e tem também nos vegetais, principalmente em cogumelos a alimentação é responsável mais ou menos por 10 a 20% da vitamina D que a gente precisa o restante em torno de 80% vem do sol e aí o sol em contato com a nossa pele a partir de uma molécula que é derivada do colesterol do nosso próprio colesterol nós fabricamos aí mais ou menos 80% da nossa vitamina D então é preciso aí uma exposição solar em torno de 15 minutos por semana mais ou menos duas vezes por semana dependendo do tom de pele que você tem para fazer a vitamina D então esse sol pequeno durante a semana, 15 minutos, duas, três vezes por semana já é suficiente para você fazer a quantidade ideal de vitamina D não é preciso você ficar tomando muito sol então é aquele solzinho ocasional que você pode pegar ali na janela ou você vai para a padaria comprar alguma coisa ou vai lá estender sua roupa é um sol rápido, não precisa ficar torrando lá no sol para fazer a vitamina D porque o excesso de sol a gente sabe também que causa câncer de pele e o envelhecimento precoce então nós recomendamos que é um sol ocasional e se você tem carência de vitamina D, se tem vitamina D baixa não adianta ficar se expondo muito ao sol, aumentar demais a exposição solar porque você não vai fazer a vitamina D a mais do que já é necessário se você já tem uma deficiência é porque você não produz realmente a sua vitamina D então aí nós recomendamos que os médicos façam os exames e aí a reposição através de comprimido mesmo uma reposição de vitamina D por meio de comprimidos ou de gotas e não o excesso da exposição solar Dr. João, e quando a pessoa está de roupa, ela consegue absorver a vitamina D? é preciso a exposição de uma área sem roupa para fazer a vitamina D então por exemplo no antebraço ou mesmo nas coxas, nas pernas é preciso sem roupa cobrindo a região para fazer a vitamina D o interessante é que os protetores solares utilizados habitualmente eles não bloqueiam demais também a formação de vitamina D então não é preciso ficar preocupado com isso de protetor solar porque mesmo utilizando protetor solar se você pega um pouco de sol, você faz também vitamina D olha que interessante quer dizer que quando a gente passa o protetor solar ainda assim a gente consegue absorver a vitamina D? é, tem uns trabalhos mostrando que mesmo com o uso de protetor solar você não diminui a produção de vitamina D então assim, as pessoas não precisam ficar preocupadas se ficarem se expondo demais ao sol na tentativa de fazer muita vitamina D não é necessário e isso que foi feito lá, essa observação dos professores lá da Itália se relaciona às infecções respiratórias de um modo geral então não há garantias de você ficar se entupindo de vitamina D para se proteger contra a Covid-19 o ideal é que você mantenha seus índices normais de vitamina D sem excesso porque o excesso de vitamina D também é prejuízo algumas pessoas que começaram a tomar vitamina D demais tomando comprimidos em excesso a gente sabe que pode causar alguns problemas problemas nos rins, com formação de pedra insuficiência renal problemas inclusive de comportamento alterações psiquiátricas então não é assim, o excesso de vitamina D também faz mal então o ideal é que você mantenha a sua vitamina D nos seus níveis adequados Olha que interessante as pessoas têm uma tendência de achar que quanto mais vão consumir o produto ou o remédio ou a vitamina principalmente na área de saúde a tendência das pessoas é achar que quanto mais consumir, melhor é e isso não é verdade é isso, não é verdade a gente tem que tomar cuidado com os modismos essa coisa das mídias rápidas, de internet às vezes sai uma notícia as pessoas saem correndo atrás de medicamento saem correndo atrás de vitamina sem saber exatamente o que está tomando e aí toma em dobro, em triplo a gente sabe que o medicamento é bom se ele estiver na sua dosagem normal o excesso dele pode trazer prejuízos piores até às vezes que a própria doença o excesso de vitamina D pode dar inclusive alterações psiquiátricas de comportamento, insônia, agressividade, alterações renais então não é o excesso a vitamina D no seu nível normal ela é benéfica se você está abaixo você pode ter mais infecções mas o excesso dela vai te causar problema também por isso que é importante dosar a vitamina D no sangue fazer o seguimento com o seu médico e aí repouso se for necessário quer dizer, o ideal é se cuidar sempre com orientação médica e na medida certa a nossa mensagem é que você confie nos médicos confie nos cientistas nas pessoas que realmente estudam as doenças estudam os medicamentos não faça nada por conta própria nós estamos aí para ajudar vocês toda uma comunidade agora esse sentido de comunidade aflorou com a infecção, com a pandemia a gente percebeu que a gente não é isolado a gente tem nosso vizinho, a gente tem nossos amigos tem as pessoas que estão trabalhando então esse sentido de comunidade nos trouxe uma união maior para a gente superar esse momento